Estou aqui no Summer Palace, é a última parada do meu... Palácio de Berroca é tudo isso aqui, né? Tem aqui aqueles dois, tem outra ponte, né? Depois tem aqui que a gente está ali no fundo, tem uma ponte, depois aqui que a gente tem esses jardins, tem aquele do lado de lá. É gigantesco! Tem aquele do lado de lá. E não pode nadar, né? Que é sujo, né? Ele não falou? Que é onde o Imperador vem, os dias de verão. É fácil de barco, você vê todos, né? Num dia que não tiver sentado um medinho, aí você vai e vai passando... É muito bonito, pena que está nublado, com poluição hoje. Mas, ótimo dia! 23, 24 de setembro de 2015.